Olá amiguinhos, bem-vindos à nossa Hora do Conto. Desta vez com a história João Sem Medo. A história de hoje tem como título João Sem Medo. Pois bem, ainda que pareça mentira, existiu em tempos um ser humano que não tinha medo, pela simples razão de nunca o ter experimentado. O rapaz chamado João costumava perguntar ao pai. Diz-me lá papá, o que é que se sente quando se tem medo? Sente-se um formigueiro? É como quando se dorme e não se vê nada? E que forma tem o medo? É volúvel, como fumo? Ou é pesado como uma pedra? Mais cedo ou mais tarde, saberás como é, respondia-lhe o pai. E então veremos se és tão valente como agora. À medida que passaram os anos, a curiosidade do João foi crescendo e quando teve idade para viajar pelo mundo, não quis esperar mais. Pôs uma trouxa às costas e abandonou a sua povoação, disposto a conhecer o medo, onde quer que ele estivesse. Três dias mais tarde, João chegou a uma pequena aldeia onde pediu abrigo para dormir naquela noite. O estalajadeiro disse-lhe, não tenho camas livres, mas se tiveres coragem, podes ficar no casarão dos arredores. Está desabitado. Se tiver coragem, perguntou João. O que queres dizer com isso? Conta-se que a casa está cheia de fantasmas. Ninguém se aproxima dela com medo. Medo? Estupendo! É visto quando anda à procura. João bateu palmas de alegria. Cantarolando uma leve cansoneta, João chegou ao casarão quando a noite começava a cair sobre a aldeia. A primeira surpresa que teve foi verificar que a porta estava aberta e que naquela sala de jantar a mesa estava posta com o apetitoso jantar à espera de ser comido. É isto chama-se ter sorte, disse o João. E sem mais demora, deu boa conta dos alimentos. Mais tarde, sentiu-se muito cansado, pois tinha andado muito durante todo o dia. Procurou o quarto e deixou-se cair sobre a cama fofa, adormecendo quase imediatamente. Por volta da meia-noite, foi despertado por uns ruídos muito estranhos. Parecia que alguém arrastava correntes pelo teto e de vez em quando ouviam-se uns uivos lastimosos que teriam gelado o sangue do mais arrojado. Mas como João não sabia o que era o medo, limitou-se a gritar bastante aborrecido. Será que não me deixam dormir? Vamos lá ver se se calam aí em cima. Quando os ruídos pareciam ter acabado, a porta abriu-se de repente e entrou um personagem muito peculiar no quarto. O mais estranho é que trazia a cabeça debaixo do braço. Queridos, são esses, disse a cabeça. Estou em minha casa e faço o barulho que me apetece. Comes o meu jantar, deitas-te na minha cama e ainda reclamas. Dá jeito de trazer a cabeça como tu trazes? Perguntou o João ao fantasma. Um dia destes têm que se experimentar. Será que não tens medo? rugiu o fantasma. Pois vais aprender como elas cantam. E fazendo um gesto com a mão livre, o fantasma chamou um esqueleto horrendo que fazia estrecruxar as mandíbulas de modo macabro. Bravo, bravo, aplaudiu João. Gosto muito da tua dança. E não satisfeito com isto, atirou a almofada contra o esqueleto e o golpe desmontou os ossos todos que se expressaram pelo sol. Olha que bom, disse João. Poderei brincar um pouco. Alinhou os ossos como se fossem pinhos e, utilizando a caveira do espectro, viu-lhe rolar pelo sol derrubando os ossos. Nessa altura, os fantasmas desapareceram tão rapidamente como tinham chegado e João pôde dormir tranquilamente o resto da noite, se bem que ficou um pouco decepcionado por continuar sem saber o que era o medo. Quando os aldeões lhe perguntaram como tinha passado a noite, ele limitou-se a responder. Perfeitamente. Só fui um pouco incomodado por dois indivíduos que pareciam crepândega. E após ter dito isto, seguiu o seu caminho. Uma tarde, depois de muito ter andado, parou perto de um poço para beber água. Mas ainda mal tinha enchido um balde, ouviu uma voz que vinha do interior do poço. Dizes que não sabes o que é o medo, mas se fôs à casa da colina, a segurar-te que o descobrirás. Obrigado, amigo, disse João à voz. Pode estar certo que o farei. A casa da colina era a morada de três gigantes ferozes que atuarizavam toda aquela região. Como era de esperar, todas as coisas daquele sítio eram enormes. João entrou sem qualquer receio e teve sorte porque os gigantes não estavam. Sobre a mesa encontrou uma grande tortilha, um grande náquilo de pão e um grande prato de sopa. Como tinha fome, comeu um pouco de cada coisa e a seguir escolheu-me nas três grandes camas para fazer uma soneca. Ao regressar, os gigantes ficaram muito aborrecidos. O primeiro disse Alguém comeu parte da minha tortilha. Aqui falta um bocado de sopa, acrescentou o segundo. Este pão não está inteiro, rematou o terceiro. Porém, o que mais espantou os gigantes foi verem o João, encolhido na beirinha da cama, a sonhar placidamente. Acordem, truze, gritou um gigante. Ah, olá, amigos. João sorriu, espreguiçando-se. Espero que não se importem de eu ter abusado da vossa hospitalidade. Outro gigante plantou-se à frente dele com os braços cruzados. Acaso não tens medo de nós, vagabundo? Não sei o que é o medo, respondeu João. Mas quiserem ensinar-me do que se trata? Ao compreender que tinham encontrado uma pessoa mais valente do que eles e que já não tinham nada a fazer ali, os gigantes empacotaram as suas coisas e foram-se embora para longe, em busca de alguém a quem pudessem aterrorizar. Todos estes feitos chegaram aos ouvidos do rei da região, que quis conhecer esse jovem tão audacioso. Os emissários reais procuraram João e transmitiram-lhe os desejos do rei. E foi assim que depois o rei o recebeu, abraçando-o como se fosse o seu próprio filho. Livraste este país da ameaça desses gigantes e eu gostava de te recompensar. Tudo o que me pertence é teu. Pede-me, seja o que for. Então, calhou-lhe passar por ali a filha do rei, uma jovem muito formosa e ainda solteira. Quando o olhar dos jovens cruzou, a centelha do amor surgiu. Ia pedir-vos que me ensinassem o que é o medo, disse o João. Mas agora que vi a vossa filha, só quero pedir-vos a mão dela. É a jovem mais bela que vi em toda a minha vida. O rei meditou sobre o pedido de João, mas achando que a princesa não encontraria outro marido tão valente como o jovem que tinha à sua frente, decidiu. Deverás perguntar-lhe a ela. Se a minha filha aceitar, traz a sua mão. A princesa não teve grande dificuldade em tomar uma decisão, pois antes tínhamos dito que ela tinha visto o valente João com bons olhos. Portanto, esperaram um tempo para se conhecerem melhor, no decorrer do qual toda a corte ficou surpreendida com as virtudes do futuro príncipe e com seu completo desconhecimento do que era o medo. A boda celebrou-se dois meses mais tarde e os festejos duraram mais de uma semana. Uma noite, depois de ter dançado e bebido um pouco mais do que a conta, João falou entre sonhos e filme num tom de voz tão alto que despertou a princesa. Medo, medo! Nunca saberei o que é o medo! Porquê isso é diferente de qualquer outro mortal? Repetiu o jovem. A princesa teve uma ideia para despertar o marido e ao mesmo tempo satisfazer o que ele pedia. Levantou-se, pegou num balde com água muito fria e sem pensar duas vezes despejou o líquido sob o rosto de João com toda a força. Ah! Gritou o jovem, dando um salto e caindo no chão com um susto que apanhou. Agora sei o que é o medo! Nunca imaginei que fosse coisa tão horrível! Apesar de tudo, quando o rei desapareceu, João continuou a ser um homem valente e um bom governante. E mais ainda, quase poderíamos dizer que foi muito mais valente a partir dessa experiência que vos relatamos. Porque nunca mais voltou a tirar de cabeça para o perigo sem antes o medir. E vitória, vitória, acabou-se a história. Depois de ouvires a história em João, sei mesmo, tenho aqui uma sugestão para ti. Para tu fazeres e decorares uma caixa. Eu, por acaso, trouxe esta deste tamanho, mas pode ser mais pequenina como tu gostares. Esta é em madeira. E poderá ficar como esta, que foi a que decorei. Em técnica de ecopage aqui no tampo, temos a técnica de ecopage. E o que é a técnica de ecopage? É, tu trabalhares com o guardanapo, com a parte mais fina do guardanapo, que retiras, a parte mais fina onde existe a ilustração, colas em cima do tampo da tua caixa, passas cola branca, deixas secar, seguida colocas verniz e deixas secar. E, portanto, o efeito vai ser este. A ilustração vai agarrar à parte da madeira. E vai ficar assim, esta decoração. E, depois, pintei a caixa por dentro e por fora com tinta básica. Porquê que eu te trago esta sugestão? Porque, assim como o João, primeiro o João não tinha medo, não é? Não é verdade? Mas, se tu tiveres algum medo, à noite, antes de te deitares, é só falares para a tua caixa. Esta vai ficar a caixa com o nome, a caixa dos medos. Espreitas lá para dentro e desabafas sobre o teu medo. Fechas a caixa e vais ver que aquele medo nunca mais te vai chatear. Gostaste desta dica? Então, até à próxima. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto